Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati aqui da Elegâncias Costuras e o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre peças de memória. O que são peças de memória? São peças de roupas que tem um valor sentimental. Às vezes é uma peça que você comprou numa viagem, às vezes é uma peça que você ganhou de uma pessoa muito especial, às vezes é uma peça que você teve o prazer de comprar com seu primeiro salário. Então são peças que trazem uma recordação boa e que não tem como ter reposição. Não somente porque a peça às vezes pode ser exclusiva, mas porque aquela memória que tá na peça não vai voltar de novo, né? Vou explicar pra vocês. O inverno tá chegando um pouquinho, chegou um pouco antecipado em São Paulo e a gente teve um cliente que ficou morando um tempo um pouco fora do país, ele morou algum tempo fora e é costume quando chega numa época de inverno assim, ele tá trocando as coisas do armário e colocando no closet. E foi isso que ele foi fazer agora no inverno. Ele pegou as peças que estavam no closet e foi colocar no armário as roupas de inverno. E pra surpresa dele, várias peças de memória, suéteres de cashmere, estavam todos perfurados por traça. E ele ficou muito triste porque são peças que não tem como recuperar. São peças que ele comprou em viagens. Uma peça em específico que eu vou mostrar pra vocês, ela tem uma história bem bacana. Ele é um documentarista e aí ele viajou, foi fazer um documentário. Eu acho, gente, eu tenho quase certeza, não lembro, ele falou se era vinho ou se era... É um tipo de bebida que ele falou, mas agora fugiu da memória da pessoa, depois eu coloco pra vocês. E ele fez todo um tour por esse lugar, foi visitar lugares que tinham e... Mas eu acho que não é vinho, gente, eu acho que é whisky. Tenho quase certeza. Mas depois eu confirmo com ele e coloco aí pra vocês na postagem quando ela estiver pronta. E essa peça danificou e ele falou pra mim, essa peça eu não posso perder, não existe mais. É o uniforme do local onde eles fazem essa bebida. E eles não usam mais esse uniforme, é o uniforme que não existe mais. Ele tem um carinho muito especial desse trabalho que ele fez. Essa peça aqui é uma das peças, não é essa peça que eu tô falando, tá, gente? Mas olha o que aconteceu. Até deixei o alfinetezinho aqui. E essa aqui é uma das menores. A traça comeu. Tati, como que vai ser recuperado isso? A gente vai fazer a recuperação com o serzido invisível. Vai ser retirado uma trama da parte daqui, não me pergunte de onde, gente, que eu não sei dizer. E vai ser reproduzido aqui, pra essa parte do punho. Pra gente poder tampar o furo. Tati, fica totalmente perceptível? Depende muito da reação da matéria-prima. Algumas ficam imperceptíveis. Outras pode dar um sombreado, um pouco de nuance. Mas a gente consegue recuperar a peça. Tá? Essa aqui é uma delas. Vou mostrar pra vocês um pouquinho de cada. Porque tem umas que tá mais. Essa peça aqui, ele ganhou de uma pessoa especial. E não tem como recuperar. Essa tá bem judiada, tá vendo, gente? E aí, na hora que ele trouxe, ele tinha visto alguns pontos. A gente foi abrindo e foi encontrando outros. Eu vou até tirar as marcações. Porque é uma coisa que a gente vai ter que ver. Todas essas peças são de cashmere. Então, o toque é muito diferente. Essa aqui, inclusive, tinha um casaco junto. Mas o casaco a gente não conseguiu salvar. Porque tava muito mesmo. Esse é o colete, que é o conjunto. Tá bom? Então, vocês veem que tá bem... Essa é a peça que eu falei pra vocês, gente. Deixa eu botar... Aqui tá o nome da empresa. JB. É o uniforme da empresa. Então, não tem como recuperar. E aí, ele me mostrou só essa parte que a gente viu junto. Quando veio pra gente avaliar, eu descobri outros pontos. Olha aqui, Ju, já são vários. A traça aqui fez a festa. Esse aqui, ele brincou que tava com gosto de chocolate. Bem, bem, bem judiado mesmo. E essa aqui é a que ele pediu pra que eu fizesse com muito amor e carinho. Essa aqui é o... É o xodó. Essa e essa aqui, marronzinha principalmente. Que ele ganhou de uma pessoa especial. Olha essa aqui, gente. É o toque dessa peça. É impecável. Olha que dó. Aqui ele tinha visto. E aí, a gente achou outro lugar. Perfurou nas costas. Tá vendo? E esse aqui é um e-sharp. Que é do pai. Da noiva dele. E é um valor sentimental. Olha... O estrago que foi feito nesse cashmere de lã. Tá vendo? Então, a gente vai tentar salvar essas peças de memória. Que não é só o dinheiro, né? Elas têm um valor sentimental pro nosso cliente. E depois eu vou mostrar pra vocês. Então, existem peças que... Não só quando a gente vai fazer o Ser Invisível. Mas peças de ajuste. Que elas têm um valor mais íntimo pro cliente. Então, essas peças, esses clientes que nos procuram... Eles procuram não só o ajuste. Eles procuram que a gente consiga salvar essas peças, né? Pra que eles não percam. Pra que essa memória continue viva ainda. Então, esse é o nosso trabalho. A gente vai fazer o trabalho nessas peças com todo carinho. Eu vou mostrar depois elas prontas pra você. Espero que vocês gostem. Tá bom? Então, fica uma dica. Se de repente você for abrir o seu closet, o seu armário. E se deparar não só com um suéter. Mas um blazer. Uma peça que pra você tem uma estima grande. E a traça danificou. Traz pra gente. A gente vai avaliar com todo o critério. Pra que a gente possa salvar essa peça pra você. Tá bom? Beijo pra vocês. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Tati Delegance Costuras. Verão. Que não é verão, né? É inverno. Gente, vamos lá. Vou fazer o antes e depois pra vocês dos nossos suéteres de cashmere. Fiz o vídeo pra vocês. Um tempo atrás, a gente recebeu essas peças. O cliente teve uma surpresa ao tirar as roupas de inverno, o guarda-roupa. E algumas estavam danificadas pela traça. Essa aqui, de todas, era a que mais tava danificada. Então, essa aqui, a gente conseguiu fazer a restauração. Ela ficou melhor do que tava. Mas ainda tem alguns detalhes que é muito. Tinha buracos muito, muito grandes. Essa aqui. A gente tem foco delas antes e depois. Essa aqui ficou imperceptível, gente. Eu nem lembro onde tava. Essa aqui, inclusive, eu nem comentei no vídeo. Essa aqui, ele ganhou de uma pessoa muito querida. De um senhor lá da Itália. Essa aqui também. Lembrando, gente, que o cerzido invisível, a gente vai dentro da trama do tecido. A gente tenta deixar o mais imperceptível possível. Mas sempre dá alguma coisa, um sombreado. Então, a gente tenta salvar a peça. Essa aqui também ficou bem legal. Esse é um colete. Acho que esse aqui era o único colete que a gente tinha. Ficou bem, bem bacana, dá pra ele usar. E tem esse cashmere, que também era de uma pessoa super querida. Conseguiu recuperar bem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do antes e depois. E cerzido invisível dentro dessa parte de cashmere, suéter. Ele acaba realçando um pouquinho. Fica um sombreado. Mas você consegue salvar a sua peça aí de estima, de valor sentimental. Tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.